Angelina, onde está a faísca? Bota, eu não sei onde a faísca está. Angelina, ah, o que você está fazendo por aqui? O Trovão está nos perseguindo de novo. Onde está a faísca? A faísca não está aqui. Minha faísca apareceu. Estamos todos juntos agora. Uhul! Ah, eu estou tão feliz de ver vocês, mas a Operação Trovão já está aqui. Como assim? Estamos a 5 mil quilômetros deles. Eles não podem estar aqui. Todos estão atrás de nós. A Operação Trovão, a Interpol... Calma, calma, querida. Como assim? Isso não pode ser verdade. Faísca diz a verdade. Estivemos nos escondendo deles há dois dias, mas não adiantou. Eles nos encontraram e estão por perto agora. Vamos nos esconder em casa. Sim, vamos. Entrem na casa. Olha o helicóptero! Espero que não seja o Trovão. Entrem logo na casa, por aqui. Venham, venham, todos para cá. Eles estão bem perto agora. Eles já estão por perto. Desculpas por colocá-los nessa situação, pessoal. Ah, não se preocupe, pessoal. Fiquem calmos. Está tudo bem. Saiam com as mãos para cima. Vocês estão cercados. Saiam agora. Vocês estão cercados. Faísca, sabemos que a Angelina e o Papai Remick também estão aí. Saiam todos com as mãos para cima enquanto pedimos educadamente. Agachem, agachem. Eles sabem que estamos aqui. Nos encontraram muito rápido. Precisamos fazer algo. Gota, eu estou com medo. Não se preocupe, querida. Estou com você. Pai, pensa no que devemos fazer, por favor. Não faça a menor ideia, Angelina. Pessoal, só vocês podem escrever o que devemos fazer nos comentários. Deem um like e se inscrevam no nosso canal Anglicose. Por favor, pessoal. Eu tenho uma ideia. Qual? Tem uma saída secreta nesta casa. Vamos usá-la para sair daqui, entrar no carro e ir embora o mais rápido possível. Está limpo. Vem. Por aqui. É essa a porta. Assim que estivermos lá fora, corram rapidamente para o carro, hein? Sim, tudo bem. Vamos lá. Vão, vão. Rápido. Ei, segura aí, pessoal. Fiquem aqui por enquanto. Eu vou correr na frente e verificar o caminho. Eu os chamarei quando for a hora. Não, pai, deixa que eu faça isso. Eu sou pequena e eles não vão me ver. Tenho muito medo de te deixar ir sozinha. Mas tudo bem, vai. Será melhor assim. Vai lá, Angelina. Bom trabalho, Angelina. Essa unidade de trovão está em algum lugar por perto. Obrigada pela ajuda, gente. Vem, pessoal. Está limpo por aqui. Vem. Ótimo. Angelina está nos chamando. Vai lá, pessoal. Protejam-se, dividam-se e examinem as partes de esquerda e direita da casa. Eles devem estar em algum lugar aqui. Procure por eles mais rápido. Eles invadiram nossa casa. Já passou da hora de iremos embora. Está claro, não há ninguém aqui. Certo, continue procurando por eles. Eles não estão em lugar nenhum. Já olhamos em todos os lugares. Alpha é o primeiro. Eles são tolos porque estão todos vigiando a casa. O helicóptero também. Que carro rápido, hein? Ninguém vai conseguir nos pegar. Mas o helicóptero pode alcançar a gente. E está por perto. Eles devem estar por perto. Procure por eles. Vamos lá. Há uma saída nos fundos. Eles devem ter fugido. Informe isso ao helicóptero. Ar, ar. Copiou? Devem estar aqui fora em algum lugar. Espero que possam ver daí. Copiado e dá escuta. Vamos vasculhar a área. Alpha para a esquerda comigo. Os demais para a direita. O helicóptero está se aproximando. O que faremos? Procurem áreas com muitas árvores e se escondam lá. Vou acelerar para que não nos alcance. Há muitas curvas nesta estrada. Assim que estivermos em uma estrada reta, vou pisar fundo e nos afastar deles. O helicóptero está bem em cima da gente. Eu consigo ouvi-lo. Não se preocupem, pessoal. Vamos escapar. Acabamos de receber permissão para voltar para casa. E quem? Para voltar para onde? De nosso planeta. Precisamos voltar para sua casa. Mas como, Gota? Para nossa casa é muito arriscado. O trovão está lá. Para a piscina. Vamos, rápido. Acha um jeito de chegar à sua piscina e estaremos todos salvos. Mal conseguimos nos esconder do helicóptero e você sugere voltar? Isso é loucura. Eu não sei, mas... Tá bom. Você que sabe. Por favor. A gente quer ir para casa. Tá bom. Vamos tentar bolar um plano para voltar lá sem sermos notados pelo outro lado. Pai, vamos se aproximar da casa pelo lado da floresta. Tudo bem. Parece uma boa ideia. Vamos para lá. Estamos perto de casa. Vou dirigir cuidadosamente por aquele lado. Fiquem quietos. Espero que o trovão não esteja mais por aqui. Parece que está tudo limpo por aqui. Não estou vendo ninguém. Sim, vamos entrar pelos fundos. Só teremos de pular a cerca para chegarmos à piscina. Presta muita atenção, Angelina. Tá limpo. A gente já pode pular a cerca. Tudo bem. Fiquem quietos. Vamos, pessoal. Pulem. Vamos lá. Mas não façam barulho, por favor. Para onde precisamos ir? Sigam. Entendi. E agora o que fazemos? Pessoal, sigam o nosso canal Anglicosec, por favor. Agora mesmo. O que vocês estão fazendo? O portal vai abrir em breve e vamos ter de entrar. Pessoal, cuidem desse portal, por favor. E não entreguem a ninguém. Será nosso meio de nos mantermos em contato com vocês. Tudo bem. Mas que portal é esse? Não esqueçam de fechar o portal. Eita! Ah, não. É o trovão. O helicóptero está perto. O que a gente faz, pai? Vamos para as montanhas, para dentro da floresta e ainda mais longe. Ninguém nos encontrará lá. O que vamos fazer, pai? Desfazer as malas e nadar. Beleza, Angelina. Vamos pôr as coisas aqui. Do que a gente precisa? Calça, manhã, boias, bolas de praia, sim. Trouxemos tudo. Angelina, você vai me ajudar ou não? Venha cá. Pai, tem alguém verde lá fora. Sim, tem uma palmeira verde. Não, pai, tem uma pessoa verde. Não tem ninguém, Angelina. É só um monte de plantas. Beleza, pai. Então vamos lá nadar. Sim, é isso que eu estava falando. É hora de nadar, Angelina. A piscina nos aguarda. É. Ai, pai, a água está fria. Fria? Não pode ser. Nossa, está congelando mesmo. Como pode? O que a gente faz agora, pai? Ah, nesse caso, vamos para a praia. Lá a água deve estar boa. Vamos arrumar as coisas. Bora. Mas será que a água vai estar boa mesmo na praia? Claro, Angelina. Vamos, pega as coisas. Eu já volto. Hã? O quê? Quem está aí? Pai! 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 O que mais a gente pode levar? Pai! Pai! Abre logo, por favor. Me deixa entrar. Pai! Entra. A porta está destrancada. Pai, a água verde está lá de novo. O quê? Onde? Então, cadê essa coisa verde, Angelina? Pai, ele estava atrás dessa palmeira. Tá. E quem poderia se esconder aqui? Não tem ninguém. Angelina, esquece isso. Não tem ninguém. Eu juro que eu não estou mentindo, pai. Ele estava lá. Quero acreditar em você, mas infelizmente eu não posso, Angelina. Espero que você já tenha arrumado as coisas. Você fez isso? Sim, é claro. Ótimo. Onde você colocou? Elas estão... Ali? Você falou que estão aqui, né? Ou você quis dizer que eles estavam aqui, hein? Galera, talvez só vocês possam dizer onde as coisas estão. Porque, pelo visto, não vamos para a praia hoje se vocês não ajudarem. O que está acontecendo? Minhas coisas estavam aqui. Pai! Vem lá, pai. O que, Angelina? Pai, vem. O verde está atrás da água. Vamos ver. Pai, pai. Só não vai assustar ele, tá? Ah, é como se tivesse alguém para assustar. Vamos ver o que está se escondendo aqui. Achou. Achou. Não tem ninguém. Pessoal, que pegadinha é essa? A Angelina está me zoando de novo? Escreva aí nos comentários. Sim ou não? Pai, eu não estou te zoando. Cadê ele, então? Ele está ali. Lá em cima. Hã? Tem realmente alguém ali. Viu? Eu falei para você. Olha. É mesmo, é mesmo. Vem cá. Para onde ele foi, Angelina? Eu sei lá. Ele aparece e depois desaparece de novo? É. É bem estranho. Eu vi mesmo alguém. Mas depois sumiu. Hã? Ah, meu Deus. Você é muito verde. Ele está vindo. Eu estou com medo. Uou! Pai! Pai, você está bem? Eu estou bem, Angelina. Cadê o monstro verde, Angelina? Cadê você? Ele não está em lugar nenhum. Pai, ele sumiu. O que a gente faz, pai? Que bom que ele não está aqui. Vou me trocar porque eu estou com muito frio. Pera, pai. Eu vou com você. Está vendo ele, Angelina? Não, pai. Ele não está lá. O que é essa criatura verde vagando pelo nosso quintal? Ah, agora que eu lembrei. Tem câmeras em volta da casa toda. Vamos lá ver, Angelina. Tá. Vamos. O que foi isso? Parece que é um verde. O que você quer? Pai, ele é super fofo. É, ele é bem fofo. Por que não deixamos ele entrar? Vamos fazer isso. Ok, peraí. Vamos nos proteger primeiro. Beleza, Angelina. Abra a porta aos poucos. Vou estar preparado se acontecer alguma coisa. Oi, gente. Não me batam. Eu sou bonzinho. Então você fala? Falo. Eu sou o Jumbo Josh. Eu sou a Angelina. E esse é meu pai, Rainy. O que você está fazendo no nosso quintal? Eu fui enviado para vocês por conta da minha desobediência. Para me tornar alguém melhor. Ou seja, você é um bandidinho. Ah, por favor, pai. Eu sou um pirralho legal. Se você fosse legal, não estaria aqui. Como podemos te ajudar a voltar para casa? Se eu me comportar bem e não aprontar, eu posso voltar para o meu planeta. Mesmo tendo gostado muito do planeta de vocês. Claro que você gostou. Nosso planeta é incrível e lindo. O seu deve ser ainda mais encantador. Até que é bom, sim. Vamos brincar de esconde-esconde, gente. Esconde-esconde é legal. Eu topo. Por que temos que brincar de esconde-esconde com você? Eu só quero voltar para casa o mais rápido possível. Se eu ganhar, eu vou para casa de uma vez. Tá, eu e a Angelina vamos nos esconder e você nos procura. E não trapaceie. Claro que não. Eu quero ir para casa. Beleza, conte até 10. Vamos nos esconder. Claro, claro. Prontos ou não, aí vou eu. Você é um malandro. Eu vi. Ah, Angelina. Que rápido eu te achei. Ah, mas o meu pai você não acha mesmo. Eu vou sim. Eu vou. Onde será que ele se escondeu? Eu vi ele. Ops, não vi não. Brincadeira. Cadê esse homem? Ah, te achei. Vocês não sabem se esconder. E não é? Você já achou a Angelina? É claro. Nossa, que rápido. Agora vocês se escondem. Tô indo procurar. Ok, a gente vai se esconder. Cinco, seis, sete. Ah, o quê? A Angelina tá roubando. Ah, e agora onde eu me escondo? Ah, não. Ah, não. Onde eu me escondo? Onde eu me escondo? Ali, por aqui. Achei. Não é justo, Angelina. Você olhou. É justo, sim. Eu segui suas regras. Quais regras? Você roubou. Foi isso. Vou procurar meu pai. Não. Eu não roubei, Angelina. Isso não é justo. Você não pode roubar. Ah. Oi, pessoal. Eu me escondi no telhado da casa. Não tem lugar melhor para se esconder. Eles não vão me achar nunca. E eu vejo tudo daqui. Olhem, onde quer que eles estejam, eu posso ver e me esconder em outro lugar. É um lugar incrível, não é, gente? Aproveita aí para apoiar a gente com o like e se inscreva no nosso canal. Não é justo. Você me achou muito rápido. Para com isso. Vamos só procurar meu pai, por favor? Tá, vamos lá procurar seu pai. Eles estão perto daqui, lá embaixo. Olha, gente. Eles estão vindo. Eles não me viram. Hum? O verde olhou na minha direção. Espero que ele não tenha me notado. Melhor eu me esconder em outro lugar. É, tenho que me esconder em outro lugar. Bom, o papai está escondido em algum lugar dessa casa. Eu vou descobrir. Angelina está por perto. Certo, eu vou checar o telhado. Beleza, esse esconderijo é infalível. Nossa, ela está aqui. O Jumbo Josh está aqui, pessoal. Ele quase me viu. Eu tenho que me esconder em outro lugar. Ah, te achei, papai Rayman. Ah, que droga. Hã, aí está ele. Pois é, o Jumbo Josh me achou. Mas tudo bem, é a sua vez de procurar de novo. Por que eu? É a vez da Angelina, ela está roubando. Foi você que roubou primeiro. Você olhou. Você não pode fazer isso. Não, você olhou primeiro. Eu vi. Não, foi você. Ei, pessoal, calma. Chega. Eu não roubei. Então prova. Então eu provo. Vamos lá. Para onde? Espera aí, para onde? Vamos ver as câmeras e ver quem estava trapaceando. Oh, alguém está em apuros. Que câmeras, hein? Vem cá, desce aqui. Vai lá, pai. Liga o vídeo. Claro. Vamos assistir. Essa é a primeira câmera. Aqui está a segunda. Eu vi ele, mas está muito longe. Então eu vou olhar a terceira câmera. Olha, Angelina. Ahá. Ahá. Viu? Eu falei. Ah, então alguém estava trapaceando. Tudo ficou claro agora. Você vai ter que voltar para casa agora, certo? Não. Não pode ser verdade. Não. Não pode ser. Não. Como pode? Não. Não. Tá bom. Foi uma história engraçada, gente. Pai, que tal a gente ir para a praia? Para a praia? Ótimo. Vamos. Hum, espera aí, Angelina. Cadê aquelas coisas que íamos levar para a praia? Ah, não. Ei, pessoal. Me sigam agora e ativem as notificações, porque os próximos episódios serão lançados em breve.